Bom dia, povo bonito! Ai, tô com sono ainda! Bom dia! Gente, me perdoe a aparência, tá? Agora são... Tô vlogando hoje, porque hoje é o grande dia, Chico, é o grande dia, o aniversário de iluminha. Então, hoje eu tô morrendo de frio, tô meio boiando agora. Então, gente, é assim. Tá tudo quase pronto, né? Vocês sabem que nós da família aqui estamos preparando com o pessoal da igreja, porque eu não quis fazer o aniversário de iluminha no buffet, assim, especializado e tal. Eu contratei um que vai até a igreja pra fazer ornamentação e tudo, mas a comida, os doces, o bolo, somos nós que estamos fazendo. Minha irmã é doceira e ela faz doces lindas e maravilhosas. Então, tudo, tudo tá sendo assim, todos os ingredientes têm um toque especial do ingrediente maior, que é amor e carinho, né? E chegou o grande dia, né? Hoje é o dia. E eu... A Léo, vocês estão vendo lá atrás, aquele vestido lá, tá vendo? Tá com a minha pintadinha, é o meu, que o dela tá lá no armário dela. E agora, acordei, sou sete e meia da manhã, já tomei banho, tô hidratando o cabelo. Gente, é sete e meia da manhã e tô hidratando o cabelo, porque hoje vai ser muita correria. Aí, vou fazer as coisas com a hidratação. Passando uns minutinhos da hidratação, retiro, deixo o cabelo secar naturalmente e a gente vai fazer o cabelo. Aí eu vou fazer o cabelo penteado. Não é exagero, não. É sete horas da noite. Será sete horas da noite a festa? Ah, mas eu já tenho que começar agora, porque desculpa, gente. Desculpa, tô com muito sono, tô cansada. Mas tô tão feliz, né? De compartilhar com vocês. Tá? E quero, assim, agradecer as meninas que acompanham. Em especial a Milenia. Milenia. Beijo. Ela mora lá em Brasília, lá, e ela sempre acompanha. Os vídeos. Beijo pra você, viu, querida? Gostaria muito que você estivesse aqui. Tá? Então, é assim. Não faz mesmo, não faz mesmo. Gente, desculpa essa cara aqui, viu? Cara de cansaço, olheira de cansaço. Fiquei acordo agora. Tô perdida. Fui. Bolinho, tira. Uma. É bom que confeita, Bianca. Bolo, um pronto. Como a gente é, né? Tem muita gente... Tô gravando. Tô gravando. Comendo. Só que assim, não falo de enough... Não é? Comendo. Prepara, hein. Que lindas, esses cupcakes. Bolo dois. Estão compridas, né irmã? Com certeza. Marca e criatividade Que acabou os adesivos Pronto, aí Oi, Bolo Indo pra recepção Oi, amor Tá feliz? Tô Muito feliz Aniversário de um ano de pichuchu Eu vou O melhor trabalho do mundo Trabalho doce E mãe Vamos indo Gente, vai ser aqui a festa A equipe já chegou Do balan A equipe da Copa vai todo mundo pro canal Dá um tchauzinho pro canal Outro bolo O pessoal já tá montando pula-pula Oi Coisas bonitas Gente, vai ficar tão lindo isso aqui Dá um tchau, irmão Tá passando o canal Como tá ficando lindo Olha a ajudantezinha Tchau, irmã 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 Obrigado. Oi pessoal, tá ficando muito lindo, muito lindo mesmo, ó, que coisa fofa. As flordinhas com os balões, as galinhas. Olha a flordinha, vou roubar um doce. Gente, o pique doce é tão gostoso, vou roubar um doce. Hum, uma delícia. Acho que vou roubar mais um doce. Minha irmã não pode ver isso, só que vai ver. Irmã, só ele, tá? Minha irmã não pode ver isso, só que vai ver. Minha irmã não pode ver isso, só que vai ver. Minha irmã não pode ver isso, só que vai ver. Oi pessoal, eu já tô aqui em casa, tô me arrumando. Tô já editando esse vídeo pra subir pra vocês, porque eu tenho muito amor por vocês, muito carinho mesmo. Eu sei que vocês gostam de mim, de uma da minha rotina. Eu acho que ficou muito bonito, muito lindo, 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 lindo. Tô apaixonada. Aí eu já vim pra me arrumar, tô dando um jeitinho aqui, né? Será que tem jeito? Então, gente, ó, se inscreva no canal, dá um joinha, tá? A gente não me acompanha, no breve teremos novidades, vai ter séries. Eu tô trabalhando nos projetos, tá bom? E assim, depois vai ter o vídeo do aniversário mesmo, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau.